Eu não acredito em nenhum ismo. Lee Bull, artista da Coreia do Sul, evoca o sufixo ismo, que aparece bastante em movimentos de arte, para resistir à tendência que todos temos de categorizar e rotular as complexidades humanas numa tentativa de entendê-las melhor. Acontece que na criatividade essas categorias podem esvaziar o trabalho artístico, agrupando ou catalogando os artistas em linhas arbitrárias como nacionalidade, gênero e meio. Lee Bull não é definida pelo lugar que nasceu, por sua infância ou a política de seu país. Ela é enriquecida por eles. E assim ela consegue reunir na sua pesquisa assuntos tão diversos quanto filosofia do século XX, karaokê, desastres históricos e anime. A arte expande a nossa compreensão de nós mesmos.